Para vocês que sempre estão me pedindo para fazer vídeos sobre hacking Wi-Fi ou de alter, chegou a hora. Nesse vídeo eu vou falar sobre um equipamento um tanto quanto diferente. Então, bora comigo! Bem, pessoal, a Space RAM me enviou um equipamento deles, o HackHell de Vega 2, um dispositivo portátil de código aberto baseado na placa de desenvolvimento ESP8266 LoLin D1 Mini, com uma tela OLED de 1.3 polegada e esse formato que dispensa apresentações. O HackHell possui nativamente o firmware desenvolvido por eles, o ESP8266 de Alter, que permite fazer alguns testes Wi-Fi, mas que pode ser totalmente alterado. A ideia principal do HackHell é que você receba um kit com todas as peças e monte por conta própria na sua casa, mas eles vendem o dispositivo já montado também. Você pode acessar a loja deles com o link que está aqui na tela e conferir todas as opções de equipamentos. Bem, eu vou começar pelo óbvio. Por que esse dispositivo está conectado no cabo? Esse equipamento que eu recebi não veio com bateria integrada, mas possui um espaço na parte de trás para colocar ela. E com a documentação do dispositivo, você aprende a instalar essa bateria também. É um mod de bateria. Inclusive, sobre a documentação, há bastante coisa nela. Todas as informações que são relacionadas à montagem e instalação do firmware base. Quanto às funcionalidades do HackHell de Vega 2, ele é um Wi-Fi de Alter simples, que na opção de Scan, pode verificar access points e estações. Na opção de Ataque, pode fazer de Alter, Bicom e Probe. E também possui a opção de monitoramento de pacotes. Além do que você pode conectá-lo a algum Wi-Fi específico para que ele execute os testes logados. Basicamente, você pode desautentificar outros dispositivos, criar várias redes para flodar a conexão Wi-Fi e algumas outras coisinhas que você pode configurar com facilidade pelo painel de controle do firmware, que a gente já vai falar sobre, mas antes uma palavrinha do nosso patrocinador. Esse vídeo está sendo patrocinado pela VPN da Kaspersky, a VPN número 1 em velocidade. A VPN da Kaspersky vai te ajudar a se proteger na internet com vários recursos de privacidade, opções de personalização, compatibilidade com múltiplos dispositivos e servidores globais. Você poderá navegar na internet com mais segurança e ainda acessar conteúdos disponíveis apenas em outros países. São mais de 2 mil servidores espalhados pelo mundo e usando o link na descrição e o cupom guia anônima, você ainda recebe um desconto exclusivo para o seu primeiro ano de assinatura. Fique mais seguro na internet com a Kaspersky. Com a interface web do Hackheld, você pode usar o equipamento apenas como um dispositivo de scan e deixar a usabilidade toda para o seu PC ou para o seu celular que está com essa dashboard aberta. Por ela, você consegue executar os scans, criar clones da rede Wi-Fi, executar os ataques, assim como você faz no dispositivo, além de poder configurar o nome da rede e a senha para conexão nessa interface de controle. É um gadget bem bonito, aparentemente bem construído, que originalmente tem funções limitadas a um Wi-Fi de outer por suas tecnologias integradas e o seu firmware padrão, que possui a possibilidade de personalização, tanto da parte do hardware como do software. E eu gostaria de agradecer ao SpaceRam por ter me enviado o Hackheld Vega 2 para essa mini-review e os adesivos e o pin são espetaculares. E se você ficou interessado, acesse o link que está aqui na tela para saber mais sobre os projetos dessa pequena empresa alemã. Como vocês devem saber, eu não sou especialista em hardware hacking, mas eu quis trazer o meu ponto de vista como usuário aqui, já que esse é o Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e eu espero que você tenha curtido. Até mais!